Momento Momento Que aceitei o meu Jesus Minha vida logo se modificou Encontrei a paz Encontrei o amor Por isso eu já não tenho mais rancor Aprendi a amar o próximo também Perdoar aquele que me ofende Deus ama você Eu amo também Por isso é que eu estou sempre a cantar A cantar Estarás Com Cristo Meu Senhor sempre anda Perdoar Você Viverá Com Jesus Com Jesus Deus ama você Eu amo também Eu amo também E você Que anda Que anda neste mundo Sem razão Aprenda Aprenda a perdoar O seu irmão Viverá Viverá Com Jesus 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 Com Jesus